Mizaro Soares concede uma entrevista exclusiva à rádio Somos Todos Primos, onde revela a sua vida pessoal e profissional. Mizaro Soares, tu participaste recentemente no Festival da Unitel. Qual foi a sensação? É a primeira vez que eu atuei em São Tomé para esse número de pessoas. Nunca tinha entrado no Estado Nacional antes. Eu, quando entrei no palco, a primeira reação quase automática foi UAU! Isso é 15 mil pessoas, 25 mil pessoas, não sei. Mas foi uma sensação muito, muito boa. Como é que surgiu Mizaro Soares, tanto como cantor? Mizaro como cantor profissional que apareci em 2006 como o primeiro álbum a solo. Antes disso, fui trabalhando, trabalhei com bastante artistas nacionais, internacionais, mas apareci a primeira vez com um álbum a solo em 2006. Eu comecei a fazer rap em Lisboa, fazia muito rap, escrevia poesia, escrevia muita poesia, depois de poesia passei a escrever rap, passei a cantar rap, depois de rap, tanto cantar nas ruas, mas isso, fui depois convidado para participar em músicas, fazer duetes e depois dos duetes para o meu primeiro álbum, foi um passo e apresentei o meu primeiro álbum em 2006, o álbum com música africana e tem sido assim até agora. Ou seja, a música africana foi com tempo de saída? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Foi a música que fez Mizar, a música que, vamos usar a expressão, não me deixa cair. Quando eu vejo que o público não está a reagir bem, tira a africana. Portanto, a minha música, a música que fez o Mizar, é a música pessoal que conhece o Mizar, é o artista do Mizar. O Mizar é amante de música, digo sempre, eu sou amante de música, apaixonado pela música. Homem, chefe de família, pai. O resto das pessoas vão tirando as próprias conclusões, acho que não há. Eu não consigo, eu não consigo falar de mim mesmo. É muito mais difícil para mim falar de mim mesmo. O que é que o Mizar mais gosta nas pessoas? Eu gosto de ser de sinceridade, de opiniões diferentes. Eu gosto de pessoas com personalidade fortes. Mas eu gosto de pessoas, acima de tudo, de sinceridade. A pessoa pode, nós não temos que concordar sempre uns com os outros, mas se a pessoa é sincera, é honesta e diz aquilo que pensa, claro, em bons termos, eu acho que isso é o mais importante que um ser humano pode ter. Eu não gosto de ter as pessoas falsas, de ter as pessoas que têm duas conversas, pessoas que não cumprem palavra. Eu sou uma pessoa que quando dou a minha palavra, eu vou até o fim, custo de custar. E pessoas que dão a palavra e depois não cumprem, para mim é meio complicado. Eu também não gosto de pessoas que não cumprem horários. Eu sou muito rigoroso com horários. Isso, eu acho que se a pessoa não cumpre horário, é difícil de olhar com uma pessoa que não sabe cumprir horário. Começado para cá em São Tomé, sei que tem uma fundação, Exato Soares. Como é que criou esta fundação? A ideia foi, a ideia apareceu em 2012, quando eu estive em São Tomé para o Festival de Gravana. Eu, pronto, vim para o festival, mas todo o tempo que eu tinha livre, eu saía da cidade, ia para as roças e... E numa dessas visitas, eu vi um rapaz bastante jovem. Ele tinha uma guitarra artesanal. Era um pedaço de tábua, com fio de pesca, e ele tocava aquilo. Aquilo tocava tão bem, tão bem, tão bem, tão afinado, se calhar mais bem afinado que uma guitarra normal. Aquilo despertou uma curiosidade e uma atenção diferente, porque eu fiquei, esses mitos são muito criativos, são talentosos, não têm condições. Ele, por gostar tanto de guitarra, não tem condições de comprar uma, ele criou uma. E aí dei uma ideia, por que não criar algo, uma fundação, em que pudesse colaborar com arte, com pequenos artistas, com artistas que não têm visibilidade ainda. Artistas que, talvez, nunca terão a hipótese de aparecer no grande palco, como eu apareci no Festival da Unitel, ou, por vezes, só um palco da esquina. Pronto, por que não? Então, foi nessa altura que eu pensei na Fundação Mezar Soares, que é o que eu faço, é a minha área de música, não sei por que não, ajudar artistas novos, ajudar as pessoas que querem fazer algum género de atividade relacionada com música ou cultura. Depois daí, pensei também para o futebol, desporto, porque eu sou um humano de futebol. E depois, tenho tido outras atividades pontuais, em parceria com outras associações também, porque quando se anda num campo social, não se pode dizer só que eu vou ficar nesta área, pronto, acaba por ser um bocadinho mais, há uma situação ou outra que acaba por ajudar também a colaborar, mas é assim mesmo que tem que ser. E tem havido muita procura por parte das pessoas? Desde o momento em que eu apareci na visita à Academia São Domêncio de Futebol, tem até aparecido bastante contactos. As pessoas perguntam-me em que é que eu posso ajudá-las, às vezes as pessoas têm apresentado os seus projetos pessoais. Eu não, eu não, eu ajudo, pronto, eu costumo dizer sempre, o meu maior suporte é música e futebol, mas, pronto, há situações em que, pronto, pontuais em que eu acho que sim, ok, pode-se ajudar outro. Mas há pessoas que aparecem com projetos pessoais, de negócios, isso não é essa a função da Fundação Mazar Soares. Eu sei que a Fundação Mazar Soares ajudou o menino Osvaldo. Aparecendo ao convite de Elsa Garrido, que é mentora do projeto da campanha Casa Solidária, eu, quando fui fazer visita à Academia São Domêncio de Futebol, a Elsa acompanhou, ela fez o contacto, e pediu-me, porquê não, ela lançou o desafio, porquê não, Mazar, já que estás nessa área e gostas de ajudar, porquê não, eu lanço-te o desafio, compras algum material de construção, ela apresentou-me um projeto, é isso que nós queremos fazer, porquê não, eis lá e fazes uma doação. Eu disse sim, claro, sem dúvidas nenhuma, aceitei, fui lá e quis colaborar. Conhecesse o Osvaldo e a família dele, como é que tu descreverias a situação que tu encontraste? Eu passei algum tempo também, mesmo depois dos jornalistas terem partido, passei algum tempo com a família, tentando perceber as outras dificuldades que eles têm no dia a dia. A própria estrada também não facilita, porque o menino Osvaldo tem uma cadeira nova de rodas, mas é uma cadeira que ele acaba por não poder usar, que não é só a situação da casa, também a própria estrada que dá acesso à casa do Osvaldo, é terra batida, mas com muitas pedras. Ele se tentar andar com a cadeira de rodas naquilo, tem pneu furado, alguma coisa qualquer. Se queremos ajudar, temos que começar pelo acesso também. Ou tem que se pensar numa maneira de se fazer alguma coisa por aquele acesso, não sei quem é que tem, se é a Câmara, não sei, mas é uma coisa que se pode abordar também no futuro, para ver o que é que se pode fazer, para minimizar também os acessos do menino. Tu ficaste um bocadinho comovido com a história. Sim, fiquei bastante, fiquei bastante porque é um menino que nasceu deficiente, e ele se esforça bastante, e a maneira como ele se desloca é um bocadinho... Eu acho que toca o coração de qualquer pessoa, toca o coração de qualquer ser humano, qualquer pessoa humana como nós. Até pode-se falar de situação, pode-se ter muitas teorias, mas quando se vive a situação, quando se vive a situação em primeira mão, naturalmente que se fica comovido com o momento, com aquilo e depois a maneira como ele fala. E depois é um menino bastante, no meio disso é um menino bastante alegre também. Claro, é emocionante. Eu estou a ver o menino que ele desconhecia. É um bocado complicado dizer, mas o homem também se emociona, o homem também chora. Eu não chorei nesse dia, mas fiquei bastante emocionado. Quais são os próximos passos da Fundação Mizar Soares? Eu depois também estive no Lar de Idosos, Curios Vermelha, ofereci um almoço aos idosos de Palmar. Tive uma conversa com eles também, quis saber quais eram as dificuldades. Basicamente são as mesmas dificuldades sempre. Alguns idosos falaram de fraldas. Coisas que às vezes, eu até costumo dizer, às vezes a pessoa pensa em grandes instituições, ou eu por vezes vejo individuais com o discurso de que só um governo pode fazer isso. Não, não, isso não é verdade. E se qualquer um indivíduo que um dia acorde, vá a um supermercado, compre fraldas de tamanho médio, vai ao Lar de Idosos de Palmar, na Cruz Vermelha, faz o nativo, vai para casa, fez a ação do dia. Se não fizer todos os dias, faz uma vez por mês, ou uma vez por ano. Está a contribuir, está a colaborar também. Portanto, isso qualquer um pode fazer. Não se precisamos esperar por uma instituição grande para fazer isso. A Fundação Mizar Soares veio para ficar? Sem dúvidas. Eu vou tentar fazer o máximo que posso. Eu costumo dizer sempre, não consigo fazer tudo. Mas o meu envolvimento, algumas pessoas têm me perguntado, mas porquê estás com isso de fundação e ajudar? De onde é que vem essa ideia agora? O maior objetivo é despertar as pessoas que podem realmente ajudar mais. Eu não posso fazer tudo, não vou fazendo o pouco que posso, mas é despertar. Eu sinto que algumas pessoas podem fazer um pouquinho mais, estão adormecidas. E isto é uma maneira de despertar. Qualquer pessoa pode ajudar. E vocês podem ajudar um bocadinho mais, façam isso também. Esta Fundação veio para ficar, como tu acabaste de referir. Pretende só ajudar o pessoal aqui de Santo Mé ou está aberto a outros pedidos que poderão surgir? Eu estou voltado para Santo Mé e Príncipe. Ainda não tive a oportunidade de estar na ilha de Príncipe, mas é uma questão de tempo. Também é um projeto bastante novo também. Foi criado em 2012. Eu tenho estado no terreno agora. Estou a tentar criar parcerias, tentar arranjar representantes aqui. Há muita coisa burocrática ainda que tem que se fazer. Temos vontade de ajudar. O que nós temos neste momento bem organizado é a vontade de ajudar. Agora, a parte burocrática tem que ser feita. Tendo essa parte burocrática, isso é para durar depois também. Porque nós precisamos de uma estrutura em que vai permitir estar no ativo por longos anos. Ou seja, vamos há também em Santo Mé a conhecer as dificuldades que o pessoal tem e as áreas onde futuramente poderá vir a ajudar. Sim, exatamente. É exatamente isso que eu digo. Eu estou fazendo, passo a expressar uma palavra inglesa, fazer o assessment daquilo que realmente é preciso para depois canalizar ajudas, canalizar apoios. Porque também, sem ter uma ideia, é estar lá fora e dizer ok, vou pedir bolas de futebol e depois chegar aqui e bolas de futebol não são precisas. Portanto, é bom estar no terreno, ver, fazer o trabalho de campo e ver o que é que realmente é preciso e depois canalizar as ajudas para as áreas certas. Quando o Mezaro olha para trás, voltas que a vida deu, o que é que ficou por fazer? Eu acho que se pudesse voltar atrás, voltava a fazer tudo de novo e voltava a fazer um bocadinho mais em termos de trabalho social. Porque existe o maior prazer em dar do que receber. Portanto, o sorriso do Osvaldo no dia em que fomos lá, o sorriso da mãe ou da avó a dizer que a casa tem furos no chão e que precisava de alargar a casa dela também. O sorriso deles quando dissemos que o carpinteiro ia aparecer no sábado para fazer a avaliação. Isso é algo que não se pode comprar. Isso é algo... Não existem palavras para explicar o sentimento que isso desperta num ser humano. Sem dúvidas que existe muito mais prazer em dar do que receber. Nunca tem vivido esta situação? Não nessa dimensão. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para ajudas e apoiar as pessoas, mas não tão social assim. Eu fui apoiando os meus amigos, projetos mais próximos, um bocadinho o meu núcleo. Esta é a primeira vez com este projeto, mas a Fundação Mazar Suárez é o primeiro contacto com uma ajuda, vamos dizer assim, externa. Começar a ajudar pessoas que não estejam muito próximas de mim. E uma vez que se começa, é impossível parar. Muitas vezes ajuda-se com muito pouco. Muito, muito pouco. Às vezes as pessoas não têm a noção de que com muito, muito pouco pode-se ajudar. E o retorno é muito mais? O retorno é enorme. É um retorno, pois não existe nada melhor do que a felicidade ou então a apreciação das pessoas em saber que eu ajudei ou que a Fernanda ajudou ou que a N pessoa ajudou. Então aquela alegria, aquela gratificação. Acho que a maior energia que se pode ter é a gratificação. Fizemos há bem pouco tempo de 40 anos da nossa independência. Como alguém que vive fora do país, mas que eu creio tem algumas informações acerca do país. Estou a entender esses 40 anos, o que é que se muda? O país agora é um adulto, de meia-idade. É um adulto de 40 anos. É um adulto que já bebe muito vinho de palma. Agora, se calhar, já não bebe muito vinho de palma, já não come muito sal. É um adulto de meia-idade, vamos dizer assim, se comparar a uma pessoa. O país passou por bons e maus momentos, mas o país está a crescer. A verdade é que o país tem estado a crescer. 40 anos de independência. Eu tenho escutado dois lados da coisa. Algumas pessoas com discurso negativo, outras pessoas com discurso mais positivo. Mas a verdade é que a minha maneira de ver as coisas é que nós temos evoluído bastante. Há muita coisa que tem mudado. E é uma questão de tempo também. Nem tudo é perfeito ainda, mas eu tenho esperança e eu acredito que o que faz o país são as pessoas. Eu vejo o discurso muitas das pessoas de que só instituições podem mudar o país. Não, são as pessoas. Eu acho que a nossa diáspora, neste momento, que o desenvolvimento do nosso país passa também pela nossa diáspora. A nossa diáspora tem estado muito preguiçosa. Eu tenho dito isso muitas vezes, inúmeras vezes também. A nossa diáspora tem estado muito preguiçosa. A nossa diáspora já tem condições muito boas e está muito bem colocada. Pode dar essa ajuda necessária, mas pronto, está preguiçosa. Neste momento, a nossa diáspora podia fazer muito mais, podia contribuir. Que os 50 anos de nossa independência fosse, se o país estivesse numa situação mais madura, vamos dizer assim, ou é um adulto maduro, uma pessoa mais madura, uma pessoa de meia idade, mas com bastante mais experiência, temos quadros, muitos quadros lá fora, pessoas muito bem posicionadas já. Portanto, a diáspora é tirar um papel muito importante. Mizaro escuta a rádio, somos todos primos, já ouviu falar. Eu sou um fanático ouço a rádio, tenho no telefone, tenho o Pleia, que vou online ouço a rádio, de vez em quando fazer saber o que é que se passa na rádio, claro. Mizaro Soares, muito obrigada por nos ter concedido esta entrevista. Tchau. Tchau.